A cozinha é o coração de qualquer residência. É onde nos reunimos para cozinhar, conversar e receber. Com o conceito aberto em alta, um tema que ganhou evidência é a bancada de cozinha. Para escolher corretamente o material, as medidas e o estilo, é preciso considerar algumas dicas. Afinal, a bancada precisa ser funcional, ajudando a cozinhar e preparar os pratos. Fácil de limpar, resistente e claro, bonita. E no vídeo de hoje vou ajudar você a escolher a bancada ideal para a sua cozinha. As bancadas de cozinha variam de acordo com o material. Além da beleza, é importante que você pense na funcionalidade, durabilidade e facilidade de manutenção que ela oferece. O granito é a pedra natural mais usada para as bancadas de cozinha. Ele tem um preço acessível, é resistente a impactos e altas temperaturas. E possui uma grande variedade de cores e padrões, o que aumenta as possibilidades decorativas. Contudo, o granito pode absorver líquidos e manchar. Por isso, é importante impermeabilizar a pedra. O mármore é uma pedra natural mais nobre e tem um padrão mais homogêneo. O que simplifica a combinação com os demais elementos da cozinha. Porém, é uma pedra mais porosa, que absorve líquidos e mancha com facilidade. Também é mais sensível a riscos. Por isso, não é muito indicado para bancadas de cozinha. A não ser que você faça um tratamento antes nessa pedra. O porcelanato é um tipo de revestimento cerâmico que também pode ser usado nas bancadas de cozinha. A vantagem é que ele não é poroso como o granito e o mármore. Por isso, tem menos chances de manchar. Além disso, é fácil de manter e há uma enorme variedade de opções. Inclusive, versões que recriam mármore, granito, madeira, cimentícios e outros materiais de forma muito fiel. O silestone é uma pedra tecnológica que também pode ser chamada de mármore composto. Ela é composta de quartzo com resina de poliéster. Tem uma aparência lisa e está disponível em uma grande variedade de cores, embora o branco seja o mais usado. Uma vantagem é que o silestone é mais resistente a manchas e riscos que o mármore e o granito, pois o quartzo não é tão poroso. Porém, exige cuidado com materiais quentes devido à presença da resina. Outro ponto bacana é que caso haja danos na sua bancada de cozinha, é possível recuperar apenas a área prejudicada, substituindo essa parte com emendas invisíveis. Nanoglass é um material industrializado produzido com pó de vidro e resina. Ele tem uma aparência homogênea branca com brilho intenso. Sua superfície polida é resistente a manchas e tem baixa porosidade. Contudo, assim como no anterior, não suporta altas temperaturas. Caso o nanoglass sofra danos, ele não pode ser recuperado como silestone. Além disso, por ser um material de manuseio delicado, é importante contar com uma instalação especializada. A madeira combina muito bem com cozinhas rústicas e contemporâneas. Além disso, o material adiciona um toque de aconchego. Porém, é preciso optar por uma madeira tratada e dura. Contudo, mesmo sendo tratada, o ideal é contar com uma base protetora, porque a madeira não é resistente à água e nem ao calor. A bancada de cimento queimado é moderna e combina perfeitamente com a cozinha industrial ou urbana, especialmente quando combinada com eletrodomésticos em inox. No caso da bancada de pia, é essencial que o material seja tratado previamente para evitar danos devido ao contato com a água. Das pedras naturais, o Corian é a mais resistente. Ela é difícil de manchar, riscar ou lascar, e justamente por isso tem o valor mais elevado. Além dessas características, outro diferencial é o fato do material ser maleável, o que permite criar diferentes formatos de bancada de cozinha. As medidas da bancada de cozinha devem seguir o seu ambiente, pensando sempre em adicionar funcionalidade ao seu dia a dia. De forma geral, a profundidade deve ter uma medida padrão entre 63 e 68 cm. Porém, é muito importante verificar se a sua cozinha comporta esse tamanho para não prejudicar a circulação. A altura média, incluindo o roda-base, é de 90 cm, mas ela pode ser mais alta ou mais baixa, dependendo do que é mais confortável para os moradores. O roda-base é importante para dar acabamento e tampar os pés dos móveis, além de evitar o acúmulo de sujeiras e possibilitar limpar o piso com água, sem que isso danifique os móveis de madeira. Se a bancada for ser usada como mesa, a altura final deve ser entre 72 e 78 cm, para ficar confortável o uso com cadeiras padrão com assento de 50 cm. Para garantir que a sua bancada de cozinha, além de bonita, também seja prática e funcional, existem algumas dicas importantes. Avalie a durabilidade e manutenção do material. São muitos os materiais que podem ser usados nas bancadas, mas alguns exigem uma manutenção diferenciada. Quem cozinha bastante e usa o espaço com frequência, deve pensar em materiais que tenham alta durabilidade e que exijam pouco manutenção. De preferência, que não manchem ou risquem com facilidade. Considere a estética. Estética é um fator muito importante, afinal, ajuda a contribuir para o estilo e a decoração da sua cozinha. Assim, analise as opções de cores e acabamentos que o material oferece. Pesquise aplicações, veja os materiais ao vivo e entenda como eles combinam com os demais elementos do ambiente, como os eletrodomésticos, armários de cozinha, revestimentos e também com o estilo que você deseja imprimir a sua cozinha. Por exemplo, uma cozinha moderna fica melhor com opções clean e neutras, como quartos, silestones, nanoglass ou mármores e granitos. As cozinhas rústicas combinam muito bem com madeira e cimento queimado. Esse mesmo material também fica incrível em cozinhas urbanas e industriais. Quanto maior for a área de bancada da sua cozinha, mais caro ficará o projeto. As grandes bancadas ainda precisam de atenção na escolha do revestimento, para que não cansem com o passar do tempo e nem fiquem excessivas com os demais móveis e revestimentos de piso e parede. Avalie a praticidade. A praticidade é crucial para entender os cuidados que você precisará ter com a sua bancada. Alguns materiais exigem cuidados adicionais, com respingos de líquidos, materiais quentes e a própria limpeza diária, enquanto outros são muito mais simples e resistentes. Para uso constante, prefira opções menos porosas e que não risquem tão fácil. Agora que você aprendeu um pouco mais sobre os materiais mais utilizados em bancadas de cozinha, deixe aqui nos comentários qual o seu material favorito, qual você usaria na sua casa e qual você não usaria. Comenta aí que eu quero saber. O vídeo de hoje fica por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!